A nossa equipe de reportagem está recebendo aqui a gerente do SEBRAE Bacabal, a senhora Cecília Salata. Ela vai estar falando a respeito de um evento que vai acontecer de 20 a 24 de maio, a Semana do Microempreendedor Individual. E aí vem toda essa programação especial, ela vai estar trazendo todos os detalhes de quem pode e deve participar dessa programação. De 20 a 24 de maio é uma semana muito especial para nós. No Brasil todo, e Bacabal, em Bacabal não podia deixar de ser diferente. Nós estamos realizando o SEBRAE Realiza juntamente com a parceria das salas do empreendedor, da associação comercial, não somente em Bacabal, em mais cinco municípios aqui da região. Uma programação bem robusta, ligada, visando conhecimento, a informação, a melhoria da performance do microempreendedor individual, daquele empresário formalizado que fatura até 81 mil ao ano. Não somente em Bacabal, como nos outros municípios. Uma programação muito específica, muito interessante, voltada a conhecimentos de como comprar, como vender, como fazer a gestão financeira do seu negócio, como inovar, como posicionar o seu negócio para as necessidades de mercado, como acessar o crédito disponível e disponibilizado pelas instituições financeiras. É uma semana muito especial para o empreendedor individual. Quem quiser participar, como é que faz em relação às inscrições? Serão gratuitas? Aqui em Bacabal, toda a programação de 20 a 24 de maio vai estar acontecendo no auditório do SEBRAE, que é na rua Oswaldo Cruz. Mas toda a programação é gratuita, ela acontecerá pela noite. Porém, nós já estamos com as pré-inscrições abertas. Como as vagas são limitadas e a programação é gratuita, é interessante que o empreendedor individual que estiver interessado em participar das oficinas, dos cursos, das palestras, já se inscreva, já procure o SEBRAE das 8h ao meio-dia e das 2h às 6h. E também a pré-inscrição dos eventos vai estar disponível na sala do empreendedor do município de Bacabal. Então, é interessante já garantir a vaga para participar dessa importante semana. Qual a dica que você daria para o micro e pequeno empreendedor que quer começar o seu negócio? Qual a primeira atitude que ele deve tomar? Na verdade, o empreendedor, a primeira atitude é a formalização. A partir da formalização, quando ele se formaliza como microempreendedor individual, ele tem que olhar da porta para dentro da sua empresa. Ele tem que aprender os controles gerenciais, como melhorar a performance do seu negócio, mas também ele precisa olhar da porta para fora. Ele tem que vislumbrar oportunidades, ele tem que vislumbrar o mercado para tomar decisões assertivas no posicionamento do seu negócio. Então, tendo controle dessas ferramentas, com certeza esse negócio avança. O SEBRAE, como sempre, de portas abertas para o micro e pequeno empreendedor, não só de Bacabal, mas também de toda a região. E agora, na sua gestão, está tendo uma maior visibilidade, porque a gente percebe que as portas parecem que agora realmente se abriram. É isso que se percebe. Que bom, mas o SEBRAE é um serviço de apoio aos pequenos negócios, é um serviço de apoio à micro e à pequena empresa. E o SEBRAE não anda sozinho. Então, é interessante, nós agimos, nós vislumbramos o desenvolvimento econômico da nossa região, mas sempre estamos juntos com parceiros. prefeituras, instituições de representatividade empresarial. Nós não fazemos separado. Juntos, nós fomentamos o empreendedorismo e articulamos um ambiente favorável para o crescimento e desenvolvimento do pequeno negócio. Acho que o segredo é isso. Juntos, a gente torna o nosso território mais forte. Muito obrigado. Obrigado.